Amigos que acompanham o canal John Drones, sempre muito agradecido por estarmos juntos. Hoje, 17 de dezembro de 2022, estamos aqui no centro da cidade de Feira de Santana, na Bahia, e o canal John Drones não poderia deixar de registrar como está a iluminação natalina da nossa cidade. Para fortalecer o canal, não deixe de dar o joinha, dar aquele like, se inscrever e ativar o sininho para que você seja avisado sempre que lançarmos nossos novos vídeos. Pois é, meus amigos, vamos aqui iniciar as nossas imagens. Estamos aqui na Praça Flores da Mota, iremos acessar o calçadão da Salles Barbosa, que realmente caprichou aí na iluminação natalina, e vamos mostrar para vocês em detalhes. Realmente, esse ano, capricharam mesmo na iluminação, nos detalhes, né? Realmente está muito bonito de se ver o calçadão da Salles Barbosa. Nos falaram que foi montada uma grande árvore de Natal na Praça dos Remédios, e vamos lá e mostrar para vocês. Pronto, gente, essa aqui é a Praça dos Remédios, onde fica também a Igreja dos Remédios. E está aí a árvore de Natal, que foi montada, realmente está muito bonito, né? Dando um brilho ainda maior nessa data tão especial. Tchau! 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 Pois é, gente, depois de mostrar essa linda árvore de Natal, vamos aqui seguir a Salles Barbosa, o calçadão da Salles Barbosa, como é conhecido, até a Praça da Bandeira, onde fica o nosso querido Mercado de Artes e também no cruzamento com a Rua Marechal de Odoro. Essa é a Praça Bernardino Bahia, popularmente conhecida como Praça do Lambi-Lambi, pela tradição do local, onde ficam os fotógrafos de rua. E esse é o conhecido prédio, do INSS. Tem sete andares e é também um ícone, né? Foi um dos primeiros construídos na cidade. Realmente a iluminação tá muito bonita e esse é o nosso querido Mercado de Artes. Nos aproximando da Praça da Bandeira e seguindo em linha reta a Rua Marechal de Odoro. Mas vamos aqui mostrar como está a iluminação dessas praças tão importantes do Centro de Feira de Santana e passar pela Prefeitura, Igreja Senhor dos Passos e mostrar como está o início da Getúlio Vargas, realmente como está a iluminação. Gente, como está bonito esse local, a Prefeitura, a Igreja Senhor dos Passos, realmente ficou perfeito, muito bonito essa área da nossa cidade. E aí está o nosso Mercado de Artes, por outro ângulo. Música 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 Essa é a Avenida Olímpio Vital, o prosseguimento da Avenida Getúlio Vargas e aparentemente nenhuma iluminação de Natal, né? Música Aí a Rua Marechal de Odoro, também sem iluminação, Natalina. Música E vamos aqui prosseguir, né? Passar da Prefeitura, da Igreja Senhor dos Passos e mostrar um pouco aí da região da Praça de Alimentação, que a gente possa ver se tem também, né? Esses enfeites natalinos, né? Que é o objetivo do nosso vídeo. Música Realmente está muito bonito, gente. A Prefeitura, como vocês podem observar, né? Já mudou de cor, né? Já teve azul, amarelo, agora está vermelho. Verde, né? No momento, realmente muito bacana. Gostei dessa iluminação, né? Nós que somos da cidade, né? Ficamos emocionados em ver esse clima, né? De Natal, esse clima que é tão bom, né? Que une as pessoas, que é a data de nascimento do nosso Senhor Jesus. Música Música Pois é, gente. Vamos só dar uma observada aqui na Avenida Getúlio Vargas. Aparentemente, né? Sem nenhum enfeite, sem nenhuma iluminação natalina. Essa é a Praça de Alimentação. E vamos aqui, né? Fazer o nosso retorno e mostrar, né? No sentido contrário, como está essa iluminação. Vamos lá, gente. Não deixem de assistir até o final. Deixaremos links aí dos nossos vídeos, né? Que fizemos aí da Igreja Senhor dos Passos, né? A Igreja dos Remédios. E aí está a Prefeitura, né? E a Igreja, de outro ângulo. Realmente, está muito bonito. E vamos aqui, gente, mostrar o percurso de volta, né? Para que vocês possam visualizar esses enfeites, a iluminação natalina do centro da cidade de Feira de Santana. Música 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 E vamos aqui retornar pela Salles Barbosa. Que vocês possam ver desse ângulo, né? Como está a iluminação desse calçadão tão conhecido na nossa cidade. Música 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 Pois é, gente, mais uma vez estamos passando aqui na Árvore de Natal. Dessa vez de outro ângulo, né? Como falei no começo do vídeo, essa aqui é a Praça dos Remédios. Aonde fica a tradicional e conhecida Igreja dos Remédios. Nós deixaremos no final do vídeo, o link para que vocês assistam o vídeo, né? Que fizemos com detalhes, essa linda igreja. E vamos aqui dar continuidade, né? Passar aqui pelo calçadão, né? Até o final. Até a Praça Frós da Mota. Música Música Pois é, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um trabalho de divulgação do canal John Drones. Não deixe de dar aquele joinha, aquele like. Se inscreva no nosso canal e deixe o sininho ativado. Toque nele e você será avisado de novos vídeos como esse. É o único prêmio que recebemos por essas imagens. Valeu, gente, um forte abraço. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Música 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 Música